Nesse vídeo eu vou estar ensinando como patear a cache Apple HDA Para isso vocês vão precisar dos seguintes programas Apple HDA Patcher PIN Configurator O Zlib instalado na pasta do sistema O Graphic Vis instalado para poder funcionar o programa Codec Graph Vocês vão precisar também do Plist Editor Pro E vão precisar do Mass ASL Para mexer na DSDT Vão precisar também da sua DSDT Vão precisar do Codec Dump feito no Linux Se eu deixo o comando para gerar ele no Linux na descrição E vão precisar da Apple HDA Patcher Original do sistema Para pegar ela você pode vir aqui Entrar em System Library Extensions Digitar o nome da Patcher Apple HDA E mover ela aqui para a área de trabalho Para a gente poder trabalhar nela Antes de começar a patear Faz uma cópia da Apple HDA sem pate Porque se você precisar voltar no início Se precisar dela de novo Você tem ela original Agora a gente vai patear a Apple HDA Para isso vocês vão ter que saber Qual o layout do seu áudio Você vem na maçã Segura a tecla Alt Alguns Hackintosh tem a tecla invertida Pode segurar a tecla Windows Aí o About This Mac vai transformar em System Formation A gente vai no System Vai em áudio Vai no nosso Codec Aqui o meu layout D Eu passei ele para layout 20 no DSDT Porque eu estava fazendo teste com outras CACs E precisava usar o layout 20 Aqui vocês vão usar o layout que está melhor Pode ser layout 3, pode ser layout 12 São os mais comuns Aqui eu vou trabalhar com layout 20 A gente vai abrir o Apple HDA Apatia Vai mover a Apple HDA original lá para dentro Vou escolher aqui o Codec do meu áudio O meu é o 92HD81B1X Esse é o X5 Eu vou usar ele Vou apertar PATHDA Ele gerou para o layout 3 Então os arquivos que ele alterou Os arquivos XML é referente ao layout 3 Ou seja, vai ser o layout 3 E o plataformas configurado para layout 3 O Apple HDA Enabler O HDA Enabler quanto o CAT também para layout 3 Como eu estou usando 20 Eu vou vir aqui e gerar 1 para o layout 20 Gerar Aqui eu estou usando um laptop Peguei o Codec mais próximo do meu Se você estiver usando desktop você usa esse lado de cá E PATHEI E PATHEI Aqui esse PATH gera para mim essa pasta aqui Dentro dessa pasta Com a aplicação desse PATH Esse programa gerou para mim essa pasta aqui Dentro dessa pasta Eu tenho Essa subpasta Essa outra subpasta Eu tenho a Apple HDA pateada Eu vou arrastar ela para a área de trabalho Para ficar mais fácil da gente mexer com ela Agora que você tem o GraphicVis instalado E tem a pasta Codec Graph com esse nome na área de trabalho Você pega o seu CodecDump Arrasta lá para dentro Abra a pasta Abra um terminal Move o comando para dentro do terminal Dá ENTER Aí ele vai gerar Os caminhos do Codec Em SVG Em forma de fluxograma E vai me gerar Os verbos .txt Que a gente vai precisar Feito isso Pode fechar o terminal Agora a gente vai preparar os verbos Eu abro esse arquivo aqui Redimensiono a janela Para ele ficar em uma formatação adequada Aqui eu já tinha feito Eu vou apagar e fazer novamente Eu pego A saída de fone de ouvido Coloco aqui embaixo Pego as caixas internas Tem um espaço aqui Eu ponho ela aqui O microfone externo A gente coloca aqui E o microfone interno A gente coloca aqui também E salva esse arquivo Agora A gente vai pegar os verbos Que a gente copiou Que a gente copiou aqui embaixo Vai jogar eles No ctrl c Vai copiar para a de transferência E vai usar esse programa aqui O pin configurator Para corrigir os verbos A gente cola aqui Aperta esse botão Aqui nos grupos Eles tem que ser individuais E eu gosto de colocá-los sequenciais Então vai ser um Dois Três E quatro Aqui eu tenho o microfone interno Da carcaça do laptop Ele está em um local desconhecido E ele é interno Assim que eu distingo os dois Aqui é o microfone externo Uma entrada E está ligado na traseira No caso é na frente Mas não faz diferença Traseira Esse dispositivo aqui Ele tem que ser Um line in Se ele for um microfone Ele não vai reconhecer Então a gente fez Essas correções A gente gera os verbos Referentes a essas correções E copia Para o nosso arquivo de texto Que a gente vai precisar deles depois Então eu vou colocar aqui Para separar Esses são os verbos finais Eu pego Salvo esse arquivo E vou fechar tudo Para manter a tela limpa O Apple HDA Patcher Ele não Fez o meu Codec de áudio Funcionar Mas ele gerou O Apple HDA Enabler Para o layout que eu quero Que é o 20 Gerou Os arquivos Para Patear O DSDT E Enxugou A minha Cache Apple HDA Enabler Ele tem muitas configurações De dispositivos De vários dispositivos E ainda introduziu O ID Do meu Codec Referente ao Vendor Na Cache Agora a gente vai Introduzir os verbos Corrigidos Na Apple HDA Pateada A gente abre a pasta Mostra o conteúdo Pacote Da Cache Vai em conteúdos Plugins A gente vai mexer Nessa Subcache Aqui Vai em conteúdos O nome dela é Apple HDA Hardware Config Driver Vai em conteúdo E vamos mexer No info.plist Dela Aqui a gente vai Nessa ramificação Nessa aqui Nessa aqui Nessa aqui Aqui eu estou usando O layout D20 Então eu troco Aqui para 20 Aqui é onde Vão entrar os verbos Então eu vou lá Naquele arquivo Que a gente Criou Que a gente corrigiu Os verbos Pega os verbos Corrigidos Copio para Para a área De transferência E colo eles aqui Aqui o O ID do meu Codec já está Correto Então não precisa Alterar Mas você pode Ir lá e conferir Você vai Na pasta Codec Graph Pega o Codec Dump Do Linux E aqui tem O Vendor ID Em hexadecimal Você pode Usar a calculadora Do sistema Aqui eu estou usando A calculadora De programador Aqui eu vou No modo Hexadecimal E ponho ali 101 D 7 6 0 5 Em hexadecimal Coloco Para decimal E aqui se você Comparar É o número Do meu Vendor Em decimal Ok Então eu posso Fechar Eu posso salvar Esse arquivo E sair E a gente tem Mais uma parte Pronta Agora na Apple HDA Pateada Já com os Verbos Corretos Introduzidos A gente vai Mostrar o Conteúdo Pacote Na parte Conteúdo Recursos E vamos Pegar Aqui No caso O programa Apple HDA Parte Ele gerou Para mim No layout 3 Então eu teria Que pegar O layout 3 Aqui Só o HDA Enabler Que foi No layout 20 O restante Foi no 3 Então eu vou Copiar Esse arquivo Colocar Aqui Na Raiz Vou Voltar Lá E Pegar O Plataforms Também Voltar Para Raiz E Colocar Ele Aqui Aqui A gente Já Tem O Programa Zlib Instalado E Com A Extensão Zlib Já Associada Se eu Clicar Duas Vezes Aqui Ele Descompacta O arquivo Para mim E Eu Posso Com ele Já Aberto Arrastar O Outro Arquivo Que ele Vai Descompactar Nesse Arquivo Aqui Eu Tenho Essas Configurações Aqui De Entrada O Nome Dos Devices Lining Não Tem E O Microfone Também Não Tem Nada E Tem Também O Plataformes Que Tem Os Caminhos Do Áudio Que Eu Vou Explicar Mais Tarde Tá Aqui Olha Olha Eu Não Vou Usar Esses Arquivos Aqui Vocês Podem Efetuar As Mudanças Nele Mas Eu Vou Introduzir Um Outro Assunto Aqui Que O Seguinte Inclusive Vocês Vão Ficar Sabendo Por que Eu Usei O Layout 20 Antes De Eu Testar Tudo Isso Eu Tinha Usado Uma Outra Forma De Ativar O Áudio Que Através Da Apple ALC O que Eu Fiz Eu Instalei A Apple ALC E A Caxe Lilo Na F Do HD Junto Com As Outras Caxes Lá Na Entrar Na Apple ALC Para Vocês Verem Como São As Configurações De Verbo Mostrar Conteúdo Pacote Conteúdo Vou Abrir O Info Ponto Plist E Vou Pesquisar Meu Dispositivo Que É Esse Aqui Eu Tinha Tentado O Layout 3 Não Funcionou Tentei O Layout 11 Não Funcionou Tentei O Layout 12 Funcionou Parcialmente Tentei O Layout 20 E O Layout 20 Funcionou Eu Fui Tentando Os Layouts Modificando No DSDT O Número Do Meu Layout Depois Eu Vou Ensinar A Fazer Isso Então Esse Layout Funcionou Para Mim O Que Ele Me Deu Vou Mostrar Aqui Nos Positivos Ele Me Deu A Caixinha De Som Se Eu Plugar O Fone Aqui Ele Aparece Headphone Se Eu Desplugar Ele Volta Para Caixinha De Som E Ele 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 Deu O Microfone Interno Com O Redutor O Filtro Redutor De Ruído Só Ele Só Não Me Deu Line In Porém Essa Que Apple ALC Eu Não Tem Como Mudar Os Caminhos Do Áudio Então O Eu Fiz Eu Fui Lá No GitHub Dela Vou Entrar Aqui Para Vocês Verem Apple ALC É A Primeira Que Aparece Eu Vim Aqui Fui No Resources Dela Fui No No Meu Codec E Aqui Peguei O Platforms 20 E O Layout 20 Baixei Os Dois Aqui Na Apple LC Eu Tenho Layout 20 Tá Aqui Layout D 20 Eu Tenho Patch Maps E No Microfone Aqui Eu Tenho Essa Ramificação Que É Referente Ao Redutor De Ruído Do Microfone Interno E No Line Line In Aqui Eu Tenho O Redutor De Ruído Referente Ao Microfone Externo Porém Isso Aqui Fez Com Que Meu Line In Não Funcionasse Porque Eu Não Tenho Efeito Nenhum No Line In Então Vem Cá Excluo Essa Ramificação E Salvo Aqui Eu Tenho O Platforms 20 Que É Do Layout 20 Que Eu Peguei Da Apple LC Lá No GitHub Que Tem Os Caminhos Do Meu Áudio Bastante Configurado Já Aqui Vou No Patch Maps Nessa Ramificação Nessa Aqui Eu Tenho Aqui Os Externos Esse Aqui É A Saída De Fone De Ouvido Então Vão Lá No Codec Graph E A 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 O A A B Se Quiser Buscar Aqui Ele É Um SVG Já Tem O Texto Se Eu Digitar 11 Aqui Ele Marca Para mim, em vez de você procurar visualmente. Então, o 11 está ligado nesse, eu acho que isso é uma saída de sonde, tem um site que tem as legendas de todos esses elementos aqui, mas eu não vou tratar disso agora. Então, o 11 está ligado no 19 direto. Está aqui o 11 ligado no 19, e o 19 tem um amplificador aqui, isso aqui simboliza um amplificador, então eu tenho o amp aqui. Esse dispositivo está no mesmo dispositivo que a saída para as caixinhas de sonde da carcaça do laptop, que é a número 13, está aqui speaker at internal, que está ligado no 28, que tem um amplificador, que está ligado no 27, que volta para o 20. Então, vamos olhar aqui. 13, que está ligado no 28, que está ligado no 27, que está ligado no 20. Eles, estando aqui no mesmo device, ele faz com que quando eu plugo o fone de ouvido, ele passa para o fone de ouvido, eu despluga e ele volta para a caixinha. Aqui, eu tenho as entradas de áudio, que a primeira aqui, é o 17, vamos pesquisar aqui, 17, aí está aqui, meu microfone interno. O microfone interno, eu minimizei a janela aqui, vou voltar com ela. O microfone interno, está ligado no 23, quer dizer, pode tanto faz, no 23 e no 24, mas aqui ele está ligado no 24. O outro microfone ficou para o 23. Então, aqui 17, 24, que tem um amplificador, tem um amp aqui, aqui, e que está ligado no 22, e ele é um processing state. Aqui, eu tenho o microfone externo, que está aqui o número 10, no nó de ID 10. Só que meu 10 aqui não tem nada. O certo, para mim, é o 15. O 15, que tem um microfone externo. Então, eu só vou trocar aqui para o 15. Aqui está o amplificador, no 23. O 23 ficou para o microfone externo. E o 21, que está ligado no 23, que tem um amplificador. Só isso. Outra coisa, é o seguinte, como eles estão no mesmo nível aqui do XML, no mesmo dispositivo, isso faria com que, quando eu ligasse o microfone externo, ele desativaria o interno e passaria para o externo, da mesma forma que funciona com o fone de ouvido e as caixinhas. Só que isso aqui costuma dar problema já deu problema para outras pessoas, e eu também ainda prefiro eles separados. Então, o que eu faço? Eu vou copiar essa ramificação e vou colar aqui como child. Vamos voltar, porque eu fiz alguma coisa errada. Colar como child, isso. Aí, eu dupliquei os dispositivos. Esse aqui, de baixo, vai ser o microfone interno. Eu vou apagar o externo dele. E esse aqui, vai ser o microfone externo. Eu vou apagar o interno desse. Pronto. Um ficou 17, o outro 15. 17 e 15. Eu já posso salvar e sair. Aqui, aquilo que eu mostrei sobre dispositivos separados é o seguinte. Eu prefiro que os dispositivos fiquem separados aqui. Quando eu quiser o line-in, eu seleciono. Quando eu quiser o interno, eu seleciono aqui. Isso me dá vantagens, que é o seguinte. Por exemplo, eu posso ligar a minha guitarra elétrica aqui. Está gravando a guitarra elétrica, ou fazendo um stream dela. Enquanto eu estou, no line-in, enquanto eu estou usando o microfone interno para falar no Skype. Fazendo tudo ao mesmo tempo e sem haver uma mixagem do som. Então, isso para mim, eu prefiro que eles funcionem de forma externa. E outras pessoas que eu ajudei na internet, os dispositivos não funcionaram em conjunto. Eles tiveram que ser separados. Agora, que eu já tenho os arquivos configurados. Abri sem querer aqui, vou sair de novo. Eu vou apagar os originais. Esse Platforms, ele tem o 20 aqui, porque ele veio do GitHub com o 20. Mas ele tem que chamar Platforms. O Layout 20 tem que chamar Layout 20. Agora eu vou abrir ele no Zlib. Ele vai fazer o processo inverso, que é a compactação. E vou fazer a mesma coisa com o Layout 20. Compactá-lo. Vou sair. Vou pegar os dois arquivos com extensão Zlib. E vou colocar lá na... Vou apagar tudo aqui, que eu não preciso. Vocês podem usar o arquivo original aqui. Mas eu preferi usar o da Apple ALC, porque já estava tudo configurado. E vou colar aqui os arquivos. Agora, esses mesmos aqui, eu vou copiar de novo. Vou mostrar o conteúdo do pacote. Vou entrar em conteúdo. Recursos. E vou copiar aqui. Vou substituir o Layout 20. E o Platforms também, eu vou substituir. Pronto. Eu já tenho a CAC pronta para instalar. Aqui eu vou fechar para mexer com isso depois. Agora, a gente vai partir para o DSDT. A gente vai abrir ele no Massias SL. Aqui eu vou compilar minha DSDT para ver que não tem nenhum erro. Vou deixar ele minimizado aqui. Vou lá no Mironi Audio. Entrar nessa pasta. Nessa pasta. E pegar os PATs para DSDT. Aqui eu tenho um PAT para HDF. Em alguns dispositivos, não tem. Vou pesquisar aqui HDF. Em alguns dispositivos, não tem. Não está escrito HDF. Está escrito HDAs. Alguma coisa nesse sentido aí. Então, você vai ter que vir aqui. Procurar e substituir tudo que for HDF. Tudo que for HDF, você tem que ser chamado HDF. Aqui no meu tem 3. Alguns tem 12. Aí todos eles têm que ser substituídos para HDF. Agora, vamos aplicar o PAT. A gente pega o arquivo de texto. Copia ele todo. Vá lá. Manda aplicar o PAT. Cola aqui. Aí você manda aplicar. E fecha. Vou compilar. Não tem nenhum erro. Eu vou aplicar o segundo PAT. Que é o... Esse aqui para corrigir as portas, eu acho. Então, eu vou ir lá. Copiar. Voltar no Massa ASL. PAT. Colar aqui. E aplicar. Vou fechar. Vou compilar de novo. Não tem nenhum erro. Aqui eu vou procurar pelo HDF de novo. Esse aqui. E aqui está o Layout ID. Vamos... Vamos ver o que é isso. Aqui eu vou pôr no hexadecimal e pôr 0,3. Opa, vamos apagar aqui. 0,3. Vamos de novo. 0,0,3. Que é correspondente ao Layout 3. Só que no caso, eu quero Layout 20. Então, aqui no... Vou apagar. Usando o decimal. Eu vou digitar Layout 20. E vou ver em hexadecimal como é o... Como é que escreve em decimal Layout 20. Então, é 14. Eu vou vir aqui. E colocar 14 no Layout ID. Vou compilar. Zero erros. Já posso vir e salvar o DSDT. E sair. Agora que já está tudo pronto. O DSDT. A Apple HDA apateada. Eu vou lá no Mironi Audio. E vou pegar o HD Enabler correspondente ao ID que eu escolhi. Que é o 20. E vou colocar essa Cact aqui dentro. Para ficar uma perto da outra. Agora, eu já posso instalar as duas Cact. Que eu vou usar o Cact Wizard. Eu pego. Primeiro. Tenha certeza que você fez backup da Apple HDA. Do sistema. Sem patch. Porque nesse caso, se você precisar dela de novo. Você vai ter. E... Certifica também que você não está usando a Apple HDA. E nem a Voodoo HDA. Então, você vai vir. Pegar. As duas Cact. Vai instalar. Eu não vou fazer isso agora. Porque eu não vou sobrescrever a minha. Depois eu vou sobrescrever. Para mostrar que está funcionando. Só que eu vou ter que. Gravar sem áudio. Porque o meu dispositivo de áudio vai parar. Eu vou carregar a Apple HDA sem reiniciar o sistema. E aqui, depois, em manutenção. Você vai usar essas duas opções aqui. Vai executar. Reparar as permissões. E refazer o Cact. Já o DSDT. Você vai colocar lá na partição F. Disque. Útil. List. Você lista seus discos. Disque. Útil. Monte. Eu monto aqui o disco. O F. Que é o disco 0S1. Disque 0S1. Eu estou com a partição montada. Eu venho cá em UF. Entro na UF. Vou no Clover. A CPI. Pateada. Logicamente, eu vou pegar a minha DSDT antiga. E vou fazer um backup dela. Antes de pôr a nova. E vou pegar essa aqui. E copiar. Substituindo essa aqui. Vou dar um replace. Aqui eu não vou fazer. Porque eu vou fazer depois. Por medida de segurança. Seria melhor você. Pegar um pendrive zerado. Instalar o Clover nele. Copiar tudo isso aqui do seu HD. Para o pendrive. Para dar o boot legal no pendrive. Usando o seu config.plist. E testar a DSDT. Pelo pendrive. Porque se caso der algum erro. Você não fica. Você não vai ter problemas. Em fazer o boot normal. Eu ia cortar o vídeo aqui. Mas eu vou. Apesar dos erros. Aqui as agarrações. Vou tentar refazer. Você fazendo pelo pendrive. Você vai evitar. Ficar preso em erros. O sistema não dá boot. Ou sua DSDT está errada. Ou houve erro de compilação. Qualquer problema que der. Você vai poder. Tirar o pendrive. E botar normalmente pelo HD. Uma vez que você já testou no pendrive. Você. Funcionou. Você vai. E usa no HD. Agora. Eu vou para a última parte do vídeo. Que é. Mostrar. Tudo funcionando. Agora. Eu vou mostrar. A Apple HDA. Pateada. Funcionando. Eu vou abrir o monitor de atividades. Mostrar todos os processos. Ordenar. Alfabeticamente. E vou no Core Audio. E terminar o processo. Pronto. O processo está terminado. Agora eu vou abrir o terminal. E dar um comando. Para suspender a Caxe. Dessa forma. Vai dar para mostrar para vocês. Sem reiniciar o computador. Como eu vou suspender o áudio. Eu gravei só o vídeo. Agora eu estou narrando o áudio. Assistindo o vídeo. Ah lá. Suspendeu o áudio. A Caxe não está carregada mais. E agora eu vou usar o Caxe Wizard. Para instalar a Apple HDA. A HDA Enabler. Nem faço questão de mostrar. Porque ela é comum. Não tem alteração nenhuma. Ou seja. Vai funcionar. Eu instalei para layout 20. Você vai instalar para o layout. Que você está trabalhando. Uma surpresa que eu tive aqui. É que assim que eu reparei as permissões. E refiz o cachê. Ele carregou o áudio sozinho. Então esse outro comando. Que eu dei para carregar. A Caxe de novo. Foi inútil. Que é o Caxe Load. Que é o caminho da Caxe. Mais o nome dela. Aí ali eu estou mostrando. As entradas funcionando. As duas entradas. E não vou precisar mostrar. A saída. Porque a saída está funcionando. E caso funcionou a entrada. Vai funcionar a saída também. Como eu estou gravando sem áudio. Não vou mostrar. Agora algumas considerações finais. Se vocês ouviram algum ruído. Durante a gravação. Algum pico. Um pop. Na verdade é por causa do microfone externo. Que eu estou usando. Que é o microfone da Zoom. Estéreo. H1. Gravador de mão. E ele tem um microfone muito sensível. Então. Qualquer vento que bate aqui. Vindo da varanda. Ele causa esse efeito aí. Isso não é problema de áudio. E uma coisa que eu esqueci de mencionar. Deixa eu descompactar isso de novo. E isso de novo. Eu não lembro qual que é. Eu acho que é o plataformas mesmo. É uma coisa que eu observei. Que o microfone. O line in aqui. Estava muito estourado. O boost dele. Estava para 1. E na caixa que eu estava usando. Para gravar o vídeo. Eu tinha colocado o boost 0. Porque o som ficou muito alto. 0 de boost aqui. Ele corrige esse problema para mim. Se o seu ficar baixo. Você aumenta o número. Se continuar baixo. Você vai lá e aumenta. 2. Você pode usar até 3 aqui. Aqui para mim. O ideal ficou 0. No line in. E 2. Para o microfone. Da carcaça. Não pode misturar. Apple ALC. Com a Apple HDA. Pateada. E não pode misturar. Voodoo. Se colocar Voodoo. No meio. Ela vai subjugar. A Apple HDA. E vai passar a usar Voodoo. Então tem que tirar todas as outras CACs. De áudio. Então. Isso é tudo pessoal. Se alguém ver algum erro no vídeo. Ou tiver alguma dúvida. É só perguntar. Que eu vou tentar ajudar.